No primeiro encontro técnico nacional dos advogados da Caixa Econômica Federal, o presidente da OAB saiu em defesa da inviolabilidade do advogado, inclusive do advogado empregado, parecerista ou consultor, no exercício da profissão. O encontro foi em comemoração aos 20 anos da associação e com o objetivo de aprimorar, padronizar e uniformizar os procedimentos judiciais e extrajudiciais entre os advogados e as instituições e empresas parceiras da Caixa. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Ofir Cavalcante, palestrou no encontro e falou sobre a inviolabilidade do advogado parecerista das empresas estatais perante os órgãos de controle. O advogado tem que ter independência e autonomia na sua missão. A sua missão de defender o seu cliente, seja do ponto de vista judicial, seja do ponto de vista administrativo, quando eles aram parecer. A inviolabilidade profissional, a imunidade do advogado por suas manifestações, por seus atos, por sua compreensão a respeito de uma tese jurídica, não pode servir de subsídio para punir esse advogado. Independentemente daquela tese jurídica dele ter sido desvirtuada por quem quer que seja, o advogado tem que ser livre, tem que ser independente, tem que ser autônomo para poder expressar o seu sentimento, para poder expressar a sua compreensão do caso concreto a partir daquilo que ele entende da lei. Ao final do encontro, o presidente da Ordem dos Advogados foi agraciado com a medalha e o diploma do mérito, Sônia Lúcia dos Santos Lopes. Receber a medalha, que tem o nome da advogada Sônia Lopes, que foi uma advogada da Caixa Econômica Federal, que infelizmente faleceu por conta de uma doença, faleceu prematuramente por conta do câncer, é algo para mim muito importante. Importante porque ela era uma advogada, uma pessoa que como eu, como aqueles colegas que nos estão vendo agora, nesse momento, tinha um ideal, uma missão de defender a sociedade, de defender a Constituição, de defender a justiça em nosso país. E ao lado disso, ela era um ser humano, que lutou muito pela vida. Por isso, vale a pena a gente continuar lutando pela vida. Vale a pena, cada vez mais, a gente buscar a solidariedade, buscar o bem do próximo. E, nesse sentido, a advocacia proporciona essa situação. Eu tenho certeza que os advogados brasileiros, cada dia que passam, trabalham mais nesse sentido. E isso nos orgulha muito.